Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Hoje pela manhã, o presidente foi autorizado a fazer exercícios fora do quarto e caminhou por cerca de 100 metros nos corredores do hospital. O presidente também utilizou as redes sociais para divulgar imagens de um despacho que ele realizou na noite de ontem, apenas atos administrativos, mas ele permanece no comando da Presidência da República aqui no Brasil. O último boletim médico que foi divulgado pela equipe multidisciplinar que atende o presidente, informa que ele teve uma sensível melhora nas últimas 24 horas. Permanece sem febre, sem dor e também com redução dos líquidos que haviam se acumulado no intestino, principalmente naquela região onde estava acoplada a bolsa de colostomia. Ele tem um dreno naquele local e se submeteu uma função para retirada desses líquidos e a quantidade de líquido diminuiu bastante. O presidente segue recebendo antibióticos para impedir infecção e tem também uma sonda nasogástrica instalada no estômago para retirada de líquidos e impedir náuseas. O presidente também continua recebendo nutrientes por via endovenose e os exames laboratoriais apresentaram também melhores resultados. Todas essas informações foram passadas pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que deve conceder uma nova entrevista coletiva hoje, às 5 da tarde, e deve ser divulgado um novo boletim médico a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque ontem tomou posse em Brasília o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. O repórter Pablo Mundim acompanhou e tem mais informações. Servidor de carreira Adriano Marcos Furtado assume oficialmente o comando da Polícia Rodoviária Federal. Há 25 anos, na corporação, o novo diretor era superintendente da PRF no estado do Paraná. No discurso de posse, Furtado falou quais serão as prioridades de sua gestão. A primeira diz respeito ao aprimoramento da qualificação da gestão e adoção de critérios meritocráticos, visando criar uma aliança de bons propósitos. Depois, temos o compromisso de monitorar permanentemente os resultados, a partir de indicadores de esforços e da aferição de entregas à nossa sociedade. Teremos uma audaciosa agenda de modernização institucional. Reorientaremos o policiamento ostensivo a partir de novos paradigmas de inteligência, para que possamos focar na repressão qualificada do crime organizado. Resgataremos ao centro da nossa razão de existir as ações de educação de trânsito e fortaleceremos as medidas de segurança viária. Por fim, temos no horizonte a prioridade de atuação integrada, da soma de esforços, da cooperação interinstitucional. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, defendeu a atuação da PRF no país. Nós sabemos que vocês nunca dizem não aos desafios. É um novo Brasil, é uma nova Polícia Rodoviária Federal com um novo diretor. Queremos uma nação grande, próspera, abençoada, em paz. Com a posse de Adriano Furtado na Polícia Rodoviária Federal, a equipe montada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fica completa. O ministro já trocou comandos em todos os principais órgãos de segurança, como Polícia Federal e Departamento Penitenciário Nacional. De Brasília, Pablo Mundim. Olá, bom dia. Eu sou Maurício de Almeida e falo ao vivo aqui direto do Parque Nacional do Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde agora há pouco o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou uma parceria público-privada para permitir a concessão de serviços aqui no Parque Nacional do Itatiaia. Essa concessão vai ter a duração de 25 anos e a empresa que venceu a concorrência vai investir 17 milhões de reais aqui no Parque Nacional do Itatiaia para melhorar os serviços e a infraestrutura do parque. Essa empresa vai instalar lojas, restaurantes, reformar a entrada do parque, o estacionamento e também explorar diversas atividades de lazer e de aventura aqui no Parque Nacional do Itatiaia. Segundo o ministro do Meio Ambiente, essa união com a iniciativa privada é fundamental para melhorar os serviços aqui no parque e também esse modelo vai ser adotado em outros parques nacionais do país. O ministro defende o modelo de concessão regionalizado, já que, segundo ele, cada região sabe o que é melhor para o seu parque. O ministro falou também da importância do ecoturismo nos parques nacionais. Vamos escutar. Nosso esforço a partir de agora é avançar, avançar nesse modelo de concessão dos parques, sabendo que a população em geral precisa visitar, quem visita cuida, valoriza a conservação e abre espaço para que as próximas gerações também se dediquem a visitações, ao ecoturismo, enfim, essa atividade tão importante. A empresa que venceu a concorrência tem um prazo de 24 meses para implantar todas as melhorias aqui no Parque Nacional do Itatiaia. O ministro do Meio Ambiente já deixou o Parque Nacional do Itatiaia e está indo em direção ao Rio de Janeiro. Na parte da tarde, ele participa de um evento no Jardim Botânico, que fica na zona sul do Rio. Todos esses detalhes você acompanha nas redes sociais da NBR e também na TV NBR, a televisão do governo federal. Jardim Botânico